A gente precisa cuidar da alma, cuidar da espiritualidade e cuidar da mente também. É o meu próximo papo aqui na minha casa, aqui no meu programa de hoje, mas antes eu vou também mostrar a imagem da mãe do belo amor, porque eu faço isso há muitos anos e é legal. E ontem eu conversava com uma pessoa muito especial, minha, amiga minha, ela me ligou ontem, a Graça Cordeiro, e ela me disse que se encontrou com uma senhorinha que a senhora não perde o programa e que o momento mais lindo que ela acha é quando eu mostro a imagem da mãe do belo amor. Sem simbolizar, simbolizando o momento pleno da mãe do belo amor. E não fazendo apologia à religião nenhuma, porque a gente não precisa fazer. Mas eu queria que a música soltasse um pouquinho e eu mostrasse aqui a mãe do belo amor. Vamos lá? Ai como é bom, eu me sinto tão bem, eu fico tão feliz quando eu tenho a oportunidade de chegar aqui e trazer minhas imagens que eu tenho na minha casa para dividir com vocês, né? E dividir com essa senhorinha que eu não sei o nome, mas a Gracinha vai me dar o nome dela e eu vou trazer ela aqui, que a Gracinha diz que ela reza todo dia para mim. E é tão bom a gente ter as pessoas, ó, que rezam pela gente. Boa tarde, padre Adão, que alegria revê-lo nesse momento bacana, nesse momento que o senhor está fazendo um trabalho bacana para uma comunidade porque a gente precisa cuidar, sim, da mente, precisa cuidar da alma e nós vivenciamos um momento dificílimo com essa pandemia. As pessoas perderam a noção do perigo, de alguma forma perderam a noção, né? E a gente precisa cuidar dessas pessoas. Boa tarde, padre Adão. Todos os seus telespectadores, essa audiência nesse seu novo ambiente de trabalho, uma alegria toda minha estar aqui nesse ambiente totalmente terapêutico. A música é terapêutica, no debate anterior o humor é terapêutico e a espiritualidade também é terapêutica. Obrigado, tá bom, pela oportunidade. Eu estou feliz, mas o senhor veio me contar uma história bacana, um projeto bonito que vocês estão fazendo na região do Grande de Seu. Mandar um beijo para a região do Grande de Seu, que não me deixa sozinho. As pessoas ficam nas suas salas, nos seus quartos, me assistindo. Aliás, o Piauí não me deixa sozinho, né? Todo mundo assiste e isso é muito... eu fico muito feliz com isso. Fala um pouco para mim desse projeto que está em andamento, que o senhor está fazendo, em busca de ajudar as pessoas que estão necessitando nesse momento. Projeto Saúde Mental e Espiritualidade. Quando falo em espiritualidade, você já antecipou minha fala, não estou me fechando a uma religião. Espiritualidade é ajudando as pessoas a descobrir essa potência que elas têm no que diz respeito ao transcendente, ao infinito. Então, não me fecho a uma religião, mas essa possibilidade. Segunda coisa, duas razões a saber me fizeram implantar o projeto Saúde Mental e Espiritualidade. A primeira, para quem não sabe, a Santa Teresinha, que é nossa padroeira, no século XIX foi acometida de um desconforto da alma, da mente. No século XIX, era tido como loucura esses sintomas, não tinha a evidência tamanha da ciência como hoje. E sendo nossa padroeira, a Santa Teresinha, eu quis mostrar esse projeto. O senhor foi buscar, né? Fui buscar na fonte, perceber. E a segunda razão, já falei em um outro momento, eu morei fora um tempo e fui diagnosticado com a Síndrome do Pânico. Para mim foi desafiador, porque no mundo que nós, no sucesso, no mundo em que nós, sobretudo, que ocupamos um espaço privilegiado na sociedade, que é a figura pública em que nós assumimos, falar de um fracasso talvez pode assustar, mas eu me preparei, eu soube o momento certo de dizer, eu também fui vítima do evento do pânico. E descobri minha potência, que a espiritualidade me proporcionou para superar tamanha fraqueza. Aí eu casei saúde mental e espiritualidade. Olha que legal! E aí o senhor trouxe esse projeto para nós, que hoje está nas ruas, nas praças da região do Grande do Sul. Eu falo um pouco, nesse momento está acontecendo. Você está aqui, mas vocês estão trabalhando em prol de ajudar as pessoas que estão necessitadas, não é isso? O Papa Francisco tem estimulado muito a igreja em saída. A igreja em saída, ela abarca vários ambientes, dentre os quais as praças. Eu tendo essa perspicácia e sutileza das praças, por quê? O primeiro passo é esse, né? Levar a igreja para fora e deixar um pouco a igreja estrutura dentro. É desafiador, porque requer o esforço. E também fui buscar fontes sobre a praça. A praça tem um significado lindíssimo. A praça é do povo. A gente olha lá para a Grécia Antiga, né? As ágoras, que era lugar de debate. A cidade nascia ali a partir da praça, dos encontros. E a praça é terapêutica. A praça é um lugar da dinamicidade psicossocial. E valorizando as praças do nosso bairro, o Grande de Seu, eu quis realmente levar a minha equipe, o meu trabalho para lá. Agora, lembrando que junto comigo eu tenho uma equipe que me dá uma cientificidade, como psicólogas, como psiquiatras. Hoje já cresce o número de rede de apoio, pessoas que querem nos ajudar. Então a gente quer despertar esse espaço terapêutico da praça. O meu sonho também é um dia levar a música para a praça, como sinal terapêutico também. Então, a segunda edição que nós estamos realizando, a primeira foi no dia 7 de setembro. Como você falou, estou aqui, mas hoje estou com a equipe trabalhando lá na Praça da Polinta, preparando o espaço para logo mais ser ocupado por nós. Vai ser que horas hoje? Às 16 horas e 30 minutos. Vocês podem participar, você pode ir até lá, para você sentir a necessidade e ver como é bacana, porque é importantíssimo. É um trabalho voluntariado da maior grandeza. E é como o Pagadão falava aqui, não existe religião. É você... Ah, não existe... Ah, é porque é da igreja católica? Não. É daquele que acredita em Deus. É dos filhos de Deus. Não é? É dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, eu costumo dizer... Eu sou católico, praticante. Mas eu costumo dizer que quem tem Deus no coração, já está na religião. Já tem a sua religião. Então, vá, vá ajudar. E você chegando lá, você pode ajudar, pode colaborar. Isso é muito importante. Né? Isso mesmo, Mariano. Por isso que nós viemos aqui, sabendo dessa sua audiência, oportunidade. E eu vou ficar lhe devendo uma imagem, para o senhor colocar aqui, se desejar de Nossa Senhora do Sorriso. Então, eu já dou minha palavra, que quero ver depois aqui, vou lhe presentear com essa imagem, que é raríssima. Eu ganho muitas imagens. Todas aí que eu tenho é que eu ganho. Perfeito. Em casa, eu sou quase padre também. Eu... 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 Eu...